Oi galera quem gosta das borboletas, onde a gente vai elas estão, parece é pilha, aqui uma branquinha, essa é uma borboleta bonita e acho que é um casal, formou um casal aqui. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E olha que mansinha. Vamos lá. Vamos lá. Ai peguei. É assim que vai filha, você vai pegando a prática. Meu papai, papai gosta de pescar sonhão e tomar. Ui, muda, caiu. Vai, vem. Cheguei, vem aqui. Cada um faz o que gosta, né pessoal. Quer deixar ele dentro? Vem aqui no dedinho, pai. É o segundo que cai ali. Esse de muito pequeno rasga a boca. Coloca aqui no dedinho. Quase nada da pontinha, na hora que morrer. A natureza é uma coisa incrível, né? Aham. Pera aí. Ei Heloísa, eu falei que vocês já da sorte hoje. E aí? Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. que puçam ali dentro da rua a praia? k здоров. Eu descobri como faz eles parar, né? Mestre Alves. Agora não vamos hinterar, pai. Nossa senhora! Abre um pouco. Tais. Não dá um pênis, vai. Se gostar aí, dá um likezinho aí Videozinho natural Todo mundo falando no fundo Isso aí que é legal Bem descontraída Lugarzinho cabuloso Isso aí